Se você tem iPhone e costuma assinar serviços ou comprar coisas na lojinha do iPhone, como todo mundo faz, com o seu cartão de crédito, esse vídeo é pra você, você precisa saber disso pra não perder dinheiro. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra, hoje pra alertar a galera do iPhone. Então se você não tem iPhone, manda o vídeo pra um amigo que tem, porque todo mundo que tem um iPhone cadastra o cartão de crédito pra comprar alguma coisa na lojinha, pra assinar um Spotify da vida, pra comprar mais espaço no Google Drive, enfim, não importa o que você vai comprar, mas se você vai comprar, você precisa saber disso aqui, tá bom? Quando você vai assinar um produto ou comprar um serviço pelo iPhone, a Apple tem uma pequena, que não é tão pequena assim, comissão em cima dessa compra, e essa compra vai ficar mais cara. Vou te dar mais detalhes, mas se inscreve no canal, clica no like pra não perder dicas como essa na descrição, te deixo um cupom pra ganhar 20 reais pra fazer um Pix no cartão de crédito no RecargaP, você ganha 20 reais, clica aí. Pois é, então eu sou uma pessoa que sou o doido das assinaturas, eu assino Spotify, assino Apple Music, assino Tidal, assino todos os serviços de streaming possíveis, enfim, pra ouvir música, pra ver filme, não porque eu assista ou eu ouça música em todos os lugares, mas porque eu gosto de conhecer esses produtos. E aí também sou assinante do iCloud, sou assinante do Google One, sou assinante pra ter mais espaço na nuvem, aquela coisa toda, também tenho um pouco de coisa do meu trabalho, né? A gente aqui em casa vende fotografia, então precisa ter bastante espaço na nuvem pra entregar a fotografia pro cliente, enfim, não importa qual é o meu cenário, mas o que importa é que você pode ter o seu próprio cenário, e você precisa saber disso. De vários serviços que eu assino aqui, eu vou falar o Google One, o Tidal, que é pra ouvir música em altíssima qualidade, aquela coisa toda, o Remini, esses são alguns dos poucos aplicativos que eu lembro agora de cabeça, mas tem vários, que eu notei que se eu assinar pelo iPhone, o valor fica uns 30% mais caro do que se eu assinar direto no site. Então aconteceu isso, quando eu tava renovando a minha assinatura do Tidal, eu falei, caramba, eu fui assinar pelo site sem querer e tava R$35, uma coisa assim, e lá no iPhone tava R$50 e poucos reais, eu falei, por que tem essa diferença de preço? Será que é um plano diferente? Mas não era, era o mesmo plano, que era o Hi-Fi Master, lá que era o plano top do Tidal. Pelo site, era R$30 e poucos reais, pelo iPhone dava R$50 e poucos reais, e não tinha nenhuma justificativa do valor ser maior. Eu fui também renovar recentemente a minha assinatura do Google Drive, que eu tava precisando aumentar o espaço lá, não tava dando mais 200GB, precisava de mais espaço pra poder armazenar mais foto, pra minha esposa, que é fotógrafa, poder atender os clientes dela, e aí então aconteceu de que no site tava dando um valor menor do que o valor que tava na renovação do iPhone. Aí eu falei, ué, por que, né? Eu fui renovar no iPhone, tá tão caro, e agora eu tô olhando no site, tá tão mais barato, era tipo R$40 a menos, sabe? Era um valor bem considerável. E aí eu me dei conta, né, que realmente existe, quando você compra na App Store, uma taxa um pouco abusiva até, eu diria, que a Apple come essa taxa em cima da venda do serviço. É muito mais conveniente, mais fácil você assinar direto no iPhone, porque você pega aqui o iPhone, você entra na lojinha, você escolhe o produtinho, aí você dá dois toquezinhos aqui no botão do Power, ele vai mostrar o seu cartão de crédito, e aí você pode, então, fazer imediatamente o pagamento, sem precisar digitar dados nem nada. Se você vai comprar por fora, você vai ter que digitar o número do seu cartão, digitar a data de validade do cartão, nome completo, CPF, endereço, aquela coisa que às vezes vai levar uns 5 minutos, e aí é um pouco chato, mas economiza, né? E aí imagina você economizar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de lá, quando você vê que está economizando bastante dinheiro. Então eu fiquei esperto com isso aí. Eu estou evitando de assinar produtos pela App Store, eu prefiro assinar pelo site do serviço. Agora, para não dizer que eu não falei das flores, eu vou dar uma dica no final aqui, se você assistiu o vídeo até agora, vai te valer a pena. Eu assino muitas coisas, como eu falei, então muitas coisas que eu assino, eu descobri na prática, que você consegue pagar menos pela App Store. Como que você vai fazer para pagar menos? Eu vou até abrir meu telefone aqui para mostrar, porque talvez você consiga salvar um dinheirinho do seu cartão de crédito. Deixa eu ativar aqui, vou começar a gravar a tela, e vou entrar aqui nas minhas assinaturas. Bom, está aqui, vou entrar aqui nas minhas assinaturas, e aqui estão então as minhas assinaturas, meus serviços, você pode ver que tem pouca coisa ativa aqui, são só coisas mais baratas mesmo. O Google Photos eu estava a fim de cancelar, não cancelei, porque eu estou assinando o plano anual, então, como você está vendo, ele só vai vencer no dia 20 de janeiro. Por isso, eu ainda estou assinando. E estou assinando outras coisas aí que valem a pena, por quê? Essas últimas duas coisas que aparecem, Magisto e Remini, são coisas que eu assino pela App Store, e valem a pena a assinatura pelo preço que eu pago. Então, por que eu consegui preços mais baixos? Eu liguei para alguém, reclamei com alguém? Não, eu vou mostrar aqui. Então, eu vou começar mostrando aqui no Remini. Está ali, Remini Light Weekly, que é a minha assinatura. Eu vou clicar nessa assinatura para você ver o negócio. Olha só, tem aqui a opção de cancelar assinatura, sobre assinaturas e privacidade e tal. Tem o valor que eu pago, quando que vai ser renovado. Mas, se você notar, tem ali em cima, ver planos. Ver planos. Muita gente não sabe disso, mas se você clicar ali, vai aparecer uma lista imensa de opções. Depende, lógico, do serviço. Mas, aqui no Remini, olha o tanto de opção que tem. Então, o Remini, atualmente, ele tem a opção da assinatura Light e a opção da assinatura Pro. Até então, não tinha só assinatura Pro. Eu sou assinante do Remini bem antes do Remini se tornar modinha. Desde a época que o Remini só era usado por fotógrafos que queriam melhorar a qualidade digital da foto, que estava com pouco Pix, ou foto antiga, essas coisas. Hoje em dia, o Remini faz um monte de coisa, de inteligência artificial. Faz uns avatares, assim, das pessoas. E virou uma moda, aí, um tempo atrás, na internet. Mas, enfim. Então, eu vou considerar a assinatura que eu tenho aqui, que é a Light. Se você olhar aqui, Light Weekly, que é a semanal, né? Ó, R$4,90 lá em cima. R$4,90. R$4,90 que eu escolhi. Olha aqui, R$9,90. Tá vendo? A mesma assinatura, R$9,90, R$13,90, R$13,90, R$14,90, R$15,90, R$16,90, R$20,90. E tudo, ó, Remini Light Weekly. R$21,90, R$23,90. Vai subindo o valor, ó. Vamos ver até onde vai subir o Light Weekly, ó. Esse aqui é o mais caro que tem aqui, ó. R$27,90. Remini Light Weekly. Provavelmente, se você começar a assinar hoje o Remini Light Weekly, ele vai te jogar nessa assinatura de R$27,90. Por quê? Se você estiver assinando aqui por R$27,90 e você achar muito caro, você pode simplesmente entrar aí nesse lugar que eu te mostrei, ó. Ver planos. Clica aí. Você procura o mesmo plano que você tem e procura o valor mais baixo. Então, pra mim, o valor mais baixo que aparece, Remini Light Weekly. R$4,90, o mesmo plano, o mesmo serviço que aqui custa R$27,90. Então, é bem mais barato. E da mesma forma, eu consegui também isso aqui no Magisto, né? Se você for em ver planos, eu pago o anual e no anual até pego um valor barato, que é R$40,90 por ano. Valor muito baixo, né? Mas se você for olhar, ó. Premium Early Subscription. Quer dizer, assinatura anual premium. Ela tá R$40,90. R$40,90. Se eu descer aqui, vai ter, ó. Magisto Profissional. Magisto Premium Anual. R$97,90. Tá vendo? É a mesma coisa, ó. Só que aqui tá em inglês. Premium Early Subscription. R$40,90. E aqui embaixo, assinatura premium anual. R$97,90. E se eu descer, vai subindo o valor. Magisto Profissional, R$389,90 por ano. Tá vendo? O mesmo plano tem vários preços, ó. É absurdo. Então, você tem que olhar aí exatamente qual plano te atende, né? E qual valor que te ficaria melhor. Então, no meu caso aqui, o anual mais barato que tem é o que eu assino, que é R$40,90 por ano. Então, tem essa dica também. Deixa eu parar aqui a gravação da tela. Volta aqui pra mim, ó. Então, essa é uma dica que eu dei, então, aí pra você que assina planos pela App Store. Em alguns casos, tem vários valores mais baratos, se você fizer dessa forma que eu mostrei. Porém, tem casos onde você vai clicar em ver planos e não vai ter muita coisa, ou não vai ter nada. Vai ter só o plano que você já paga mesmo. E aí, nesse caso, eu te recomendo aí pelo próprio site. Que nem no caso do Tidal. Eu parei de assinar pela App Store. Eu passei a assinar direto no site do Tidal, que vai valer a assinatura do mesmo jeito. Pra ouvir no iPhone, pra ouvir na TV, pra ouvir no Android, pra ouvir no computador. Não importa. A assinatura é a mesma, entendeu? Só que você não tá pagando via App Store. Você não paga uma taxa, você não paga uma taxa de conveniência, que seja, uma comissão pra Apple. Você simplesmente paga direto pra quem tá te vendendo o produto. É um pouco mais chato, que você vai ter que entrar lá no site, né? E colocar seus dados. Toma cuidado também. Tenha um bom antivírus, ou tenha um computador, um dispositivo livre de vírus, né? Saiba onde você clica, porque se você é o tipo de pessoa inocente que clica em qualquer lugar, você corre o risco de na hora de cadastrar seu cartão de crédito, ter algum tipo de vírus ali que vai roubar seus dados. Então seja uma pessoa prudente. Mas dessa forma, então, você economiza. E por isso eu trouxe essa dica pra você. E eu espero que você mostre pra mais pessoas que tem iPhone, porque muita gente não se ligou ainda que a assinatura via iPhone é bem mais cara. E às vezes você consegue pagar mais barato fazendo do jeito que eu mostrei aí. Comenta aí se você já fez isso que eu mostrei, se você conseguiu economizar alguma coisa, ou até mesmo se você já tinha se ligado que a Apple tem isso, tá bom? E eu quero saber a sua opinião agora. Eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau.